Olá viajante, eu sou Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Aska, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E estou aqui para contar a vocês sobre Bursta, a Senhora Branca, uma das regentes anciãs da tecelagem. Por isso, Bursta, a Senhora Branca, nas lendas da Alemanha, Áustria e Suíça, encontramos remanescências dessa antiga deusa que junto com sua equivalente ou irmã, Rolda, que eu contei no vídeo anterior, eu vou deixar no card, desculpa, no card e na descrição o link do vídeo para depois vocês poderem assistir e ver um pouco mais sobre a deusa Rolda. Continuando, a deusa Bursta, ela foi ridicularizada com a caricatura da bruxa feia e malvada, voando sobre uma vassoura. Enquanto o mito e os atributos de Rolda foram preservados, Bursta foi conhecida apenas como a Senhora Branca ou a Mulher Elfo, que flutuava sobre os campos coberta com seu manto cinzento de neblina. Bursta é uma deusa da fertilidade dos campos das mulheres dos animais domésticos, cujo nome significa brilhante. Ela rege a tecelagem, a fiação, os arados e o tempo, trazendo neve, névoa, granizo ou chuva. É descrita como uma mulher velha, com roupas velhas e cinzas, cobertas às vezes com um manto branco, cabelos desganhados e grisários, rosto enrugado e os olhos brilhantes de um azul vivo. Bursta pode ser gentil, presenteando as tecelanas esforçadas com fios de ouro e novelos de linha de boa qualidade ou raivosa, quando pune as preguiçosas. Assim como Rolda, ela inspeciona as rodas de fiar e os teares, desmancha os trabalhos mal feitos, quebra fusos ou espeta as mulheres com seu fuso. Em conjunto com Rolda, rege os 12 dias brancos e é comemorado no solstício de inverno, com panquecas, mel e leite. Bursta aparece principalmente no inverno, percorrendo o mundo em uma carruagem puxada por um bode. Durante um intervalo de tempo a ela dedicado, os 12 dias brancos, é proibido o uso de qualquer veículo ou instrumento com rodas ou movimentos giratórios. Em seu aspecto de senhora branca, Bursta protege os espíritos das crianças não nascidas ainda, abrigando-as no seu poço encantado, de onde saiam para ajudá-la a cuidar dos brotos de árvores, das florestas molhando as plantas com pequenos regadores, à espera da sua reencarnação. Assim como o personagem do Papai Noel, sendo considerado sua precursora, ou a deusa romana Befana, Bursta é uma figura misteriosa, que traz presentes ou puni, vivendo ora nas montanhas e vales nevados, ora aparecendo no meio da neblina dos lagos no verão. Durante o inverno, ela fia e recompensa os pastores que levam para ela nos meses de verão oferendas de linho para ela tecer. Bursta possui vários nomes, dependendo da região da Alemanha ou a época de seu culto, que é parecido com o da escandinava Houda, sua irmã. Na Holanda, é conhecida como Vrou Helda, regente da Via Láctea. É descrita, às vezes, tendo um pé grande e deformado, semelhante ao de ganso ou cisne, a marca deixada pelo uso excessivo da roda de fiar ou indício da sua capacidade de metamorfose nessas aves, voando junto delas. Seus adeptos lhe deixam comida e bebida, pedindo em troca, fertilidade e prosperidade. A igreja proibiu o culto e as oferendas para ela, mas guardou resquícios do seu simbolismo na lenda de Santa Luzia e do Papai Noel. No fim da Idade Média, um mito comum se espalhou no norte ao sul, do leste ao oeste da Europa. Era a descrição da possessão de espíritos, de seres vivos ou dos mortos, conduzidos por um anciã que aparecia nas noites de Walpurgis, Samheim e Yule, respectivamente, à véspera dos dias de 1º de maio, 31 de outubro e Natal. A condutora tinha nomes diversos, cavalgava um corcel negro com olhos de brasas e sua passagem por cima de uma casa era um mau orgulho. Até os anos de 1500, as pessoas deixavam oferendas de comida e bebidas para Purshtha, ou Burtha, ou também Burshtha, com nariz de ferro, que era conhecida por diversos nomes, para obter a sua benevolência e proteção. Também evitavam sair nas noites da caça selvagem, para não serem por ela arrastados. Resquícios dessa crença permaneceram nas fantasias usadas nos 12 dias brancos. Máscaras com bicos de aves, pessoas convertas com pelos de animais, soprando cornetas ou batendo tambores e pratos para afastar os maus espíritos, assustar as crianças e torná-las obedientes. Às vezes, o antecessor de Papai Noel, conhecido também como Saint Nicholas ou São Nicolau, aparecia junto carregando um saco para levar presentes às crianças boazinhas ou levar nele às indisciplinadas. E infelizmente, isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.